O professor e filósofo Vladimir Rodrigues, comentarista da Rede Vida, lançou seu segundo livro, Filosofia em Tempos Inquietos. A obra tem como objetivo despertar a sociedade. A humanidade teve uma evolução tão grande, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, mas ela acabou deixando de lado, ela acabou esquecendo o próprio sentimento de humanidade. Então, como o próprio Aristóteles pergunta, o que é o ser humano? Para que é o ser humano? Se a gente esquecer o significado da humanidade, dos nossos deveres mais básicos, que hoje faltam tanto, essa humanidade não me parece, como disse o filósofo Edgar Morin, ela caminha para um abismo. Então, nós estamos esquecendo aquilo que é a propicência do homem. A solidariedade, a alteridade, colocar-se no lugar do outro, se indignar perante as mazelas, perante todos os problemas que estão à nossa volta, e hoje eles estão aí. Me parece que hoje a gente volta a reviver uma série de problemas que existiam no passado. A gente viu uma onda de intolerância muito grande. E eu acho que hoje a filosofia, perante a realidade política que o Brasil passa, eu acho que é uma importância ainda maior. A gente não pode perder a fé no próprio processo democrático, que demorou muito a ser construído. Então, eu acho que hoje a nossa capacidade reflexiva, ela é fundamental para que a gente possa reconstruir. E eu acho que a filosofia é a base de tudo. Então, agregar filosofia ao tempo que vivemos é essencial para as pessoas abrirem a mente, terem uma ideia de como sair dessa inquietude que vivemos. Toda comunicação é fantástica. Aquele que não se comunica hoje, ele, como diz o velho Chacrinha, se trumbica. A maioria das pessoas, elas ficam muito acomodadas com todos os tipos de informações, sejam profissionais, pessoais, política. As pessoas têm o costume de falar, mas eu não tenho nada a ver com política. Lógico que você tem, se você tem uma vontade, se você tem um desejo, você tem que lutar para isso. O livro do professor Vladimir Rodrigues contém 30 textos de vários aspectos políticos, sociais, econômicos, escritos ao longo de 15 anos de profissão. Todos relacionados com os conflitos existenciais da atualidade. Eu nunca soube separar o ato de lecionar, o meu papel na educação, de um engajamento em relação a todas essas injustiças. E eu também acredito que o papel da arte, no caso da literatura, ela tem que provocar o debate, ela tem que ser negativa no sentido de incomodar. Então, eu acho que essa reunião de textos, elas falam muito sobre isso. de que a gente possa, através das nossas ações, que a gente possa agir e mudar a realidade. Eu acho que em todos os aspectos, na questão racial, na questão de intolerância, de machismo, entre tantos outros assuntos que são fundamentais para o que a gente quer para a humanidade. O livro pode ser adquirido pelos sites quiadoeditora.com e livrariacultura.com.br André Piai, para a Rede Vida de Televisão.